Eu tava quieto em casa, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser atual Eu que jurei que não voltava, quebrei a cara Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, sarro, desceu Minha pica endureceu, bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu, aí futeu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, sarro, desceu Minha pica endureceu, bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu, aí futeu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, sarro, desceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos Nem nos meus De repente aconteceu Aí fodeu Fodeu Yuri Martins produziu Mais uma que escutiu Eu tava quieto em casa Sem fazer nada A minha ex acabou de voltar Cê é a tua Eu que jurei que não voltava Quebrei a cara Surtada Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arrodeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos Nem nos meus De repente aconteceu Aí fodeu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arrodeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos Nem nos meus De repente aconteceu Aí fodeu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arrodeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos Nem nos meus De repente aconteceu Aí fodeu 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 Iuri Martins produziu Bum Mais uma que explodiu Amém.